O que é o anjo? 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 Eu sou Yasia, desculpa, como é? Eu sou o braço do Big Brother. Eu sou muito top. Ah, mas cama aí sim. Não, não. Ah, eu sou. Não sou. Não sou. Não sou. Não vai ficar chaneado, né? Claro que não, então. Não. Eu, com dois beijinhos, fico fixe. Não fica. É muito papá. Sempre, sempre disse, ele é o macho próprio da casa. Gente. Não ia ter sua oportunidade. Estou sem palavras. Por quê? Não é? Não. Eu conheço muito outro meio. Não acredito. Deixa eu filmar, deixa eu filmar. Olha o telefone. Não. 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 Não, não. Não, não. 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 O que é isso? Eu não tenho nada com ela, não tenho. Patrícia. Nem vem, não vem. Botaram duas? Não, eu não tenho o chefe. Eu não tenho nada com ele. Não tenho nada com ele. Não tenho nada com ele? Não tenho nada com ele. 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 Ainda ontem que você me deixou... Eu? Ainda ontem. Não, chefe, olha, sabe o que? Não. Não, não. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Está na boca, está na boca. Está na boca, está na boca. Chefe, melhor não é só conversar lá fora, nem nada. Agora está a se meter um camarada. Chefe, melhor conversar lá fora. Maluco eu, eu? Eu sou maluco eu? Não, só vou ficar melhor não é conversar lá fora. Eu posso não chegar. Não, vou chegar onde? Mas eu não posso não chegar. Mas vai chegar onde? Não posso não chegar na cara. Não, tem que ver que tem pessoas aqui. Vamos então falar lá fora. Calma só. Vamos falar lá fora. Está a te proteger? Está a te proteger? Está a te proteger? Vai ver o que vai te acontecer agora, é? Mas vai acontecer então o quê? Vai acontecer o quê? Vai acontecer o quê? O quê? Vai acontecer o quê? Agora vão entrar os nossos caenches. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ajudar o nosso camarada, nossos bigs do grande assusto. Ai, o Wesley. Continua ligado. É o grande assusto. Vou começar a te proteger pelos dinners. Obrigada. Ouai. Primeiro botar, primeiro botar a prototype mos 목a? Mas vocês são outra vez, essa não. Eu não tenho nada com Meninais. Agora é com MSN. Agora é com MSN. Agora é com MSN. Não, não, não tem nada com Meninais. Não, calma goste. Brandon, primeiro a etiqueta. Boa tarde primeiro. Essa aqui é a primeira fiesta! Não! 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 Vamos para fora! Vamos para fora! Vamos para fora! Vamos para fora! Não! Vamos para fora! Não! Não, ninguém vai lá fora. Ninguém vai lá fora. Não, ninguém vai lá fora. Ele vai lá fora. Por causa de uma dama. Como então você é homem? Não, olha aí, olha aí. Por causa de uma dama. Por causa de uma dama. Moça, moça, resolve então isso. Espera, espera, você não tem vergonha. Não, não. Não, não. Quem vai bater quem? Quem vai bater? Por causa de uma dama. Não tem juízo. Por causa de uma dama. Espera, espera. Ele é quem entrou no fogo. Por causa de uma dama. Quer confusão? Quer bater? Eu não sei fazer confusão, mas quer bater mais bater. Por causa de uma dama. Por causa de uma dama. Você quer me confundir? Não, já chegamos no extremo. Já chegamos no extremo. Por causa de uma dama. Por causa de uma dama. Não, senhor. Quem tem que ser esse senhor? Não, não, não. Não, não. Ele é maluco. Ele é maluco. Não, não. Não, não. Se você não estiver estirando fora a casa também vai pagar. Não, não. Se você não estiver fora a casa também vai pagar. Eu não sei se isso. Vamos conversar fora, chefe. Vamos conversar fora! Vamos conversar fora. Não, não. Não, não. Você não está entendendo nada. O problema não é contigo. O problema é com ele. O problema é com ele. Não, você é maluco? Você está ficando maluco? Você está ficando maluco? Não, não. Vamos. Patrícia, Patrícia. Vocês têm que conversar. Vocês têm que conversar. Eu não tenho nada contigo. Você é maluco, psicopata. Psicopata é eu. Psicopata é eu. Seja bem-vindo ao Grande Susto Viva Tarde, Esmo Anjo. Vem cá, Esmo. Você não fez isso por quê? Não, não faz isso, bro. Esmo. O que é que sentiste? Vem cá, a culpa foi do Iasha. Como é que te sentes? Como é que te sentes, Esmo? Esmo, fala. Como é que te sentes? Está com medo? Eu não sei. Eu não sei. Agora que estou a tremeir, já não é a Patrícia. É o Grande Susto Viva Tarde. Pensaste em quê? Vias defender a moça, como é que foi? Olha, eu não sei. Tipo, o que me veio à cabeça é o que saiu, mano. Chegou uma altura, chegou uma altura que é tipo, vão me dar uma surra. Está fixa. Mas o namorado tem que me responder, se é por causa de uma dama, hein? Que estás a fazer essa confusão toda, estás a ver? É o Grande Susto Viva Tarde. Não fizeram isso comigo, mano. Iasha, Iasha, vem cá, o Iasha da Combina. Vem cá, vai, 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 vai. Iasha e a Patrícia, só os favor. Mano, estava muito real, mano. Eu estou... Então, os caras... Opa da Patrícia, né? Opa da Patrícia. Não me perdoas. Não, não te perdoas. Não me perdoas por quê? Assim eu sou mulher problema. Só que eu fiz isso comigo. Iasha, como é que foi trabalhar para esta cena do Grande Susto com o Esmo? Confesso que houve uma parte em que eu estava a ficar sem conversa e tal. Mas, é pá, foi tudo um freestyle e quando se age naturalmente é bombo, claro. Sim, mano. Aqui estava frio, mas agora ficou bem quente aqui no restaurante. Patrícia, como é que foi trabalhar com o Esmo? Pronto, ficou muito bom. Até porque eu sou mesmo fã dele. Ele é um anjo. Mas é um anjo com muita coragem. Ele disse, vamos lá fora, um por um, um para um. Não ficou com medo? Sim, senhora intimidou. Não, ficou com medo. A Esmo, ficaste com medo? Sim, enquanto eu estava vendo, pô, eu sou conhecido. Lá fora ainda vão me defender, pá. Vamos, eu já lá fora, mano. Se nós bater, vamos lá fora, mas... Medo! Depois eu já caí em sinal para o marco. Eu não estou acudindo. Eu acudindo, eu acudindo. É, Esmo, já estás melhor, estás calmo. Estou a tentar ficar, estou a tentar ficar. Como é que o teu coração estava a bater muito naquela hora? Não sei, foi espontâneo também. Acho que foi emoção também. Eu não estou a bater mesmo muito. Acho que... Foi tudo real. Assim que eu toquei no peito dela, estava a bater muito. Ela estava mesmo a tremer. Então tipo, não tinha como eu desconfiar ou me passar pela cabeça. Foi surreal. Acho que essa é a palavra dela. Não abana a cabeça, é. Vamos ter ajuste de contas. Eu tenho que falar mais. Acabou? Ainda tem mais. Tem mais na próxima sexta-feira. Grande Assusto Viva a Tarde.